Preste muita atenção nisso, porque existe uma classificação de criptomoedas que podem começar a cair de forma vertiginosa em breve. Isso pode acontecer por dois grandes motivos. O primeiro deles é a pressão governamental para que essas moedas parem de ser utilizadas. E o segundo fator é como se fosse uma resposta a isso, que é as corretoras começarem a deslistar essa classificação de moedas. Então, enquanto eu te explico essa história, já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like de verdade. Isso ajuda bastante. E na descrição você vai encontrar o link referente ao treinamento que eu desenvolvi, que te ensina a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas. Então, para começo de conversa, o Bitcoin e as criptomoedas, num contexto geral, não precisam da autorização ou da bênção do governo para poder funcionar. O governo, querendo ou não, elas podem continuar funcionando. Porém, as criptomoedas têm um calcanhar de Aquiles e ele se chama Volume. Então, se tem poucas pessoas utilizando e você tem algumas criptomoedas, a dificuldade para você conseguir trocar essa criptomoeda ou por outra, ou pela moeda estatal, ou por algum bem ou serviço é maior. Então, digamos que a gente não precisa do governo, mas o governo pode atrapalhar muito a nossa vida. E, na verdade, ele já atrapalha com as suas regulamentações excessivas, sempre com a desculpa de que é para a nossa segurança, é para o nosso bem. Isso sem contar a questão dos impostos, que você tem que pagar por serviços, você usando ou não. Então, você paga para ter saúde, segurança, transporte, educação e administração de tudo isso e acaba sendo um imposto muito caro e uma administração de péssima qualidade. Mas, voltando para as criptomoedas, sabemos que o governo tem um medo muito grande, que é o fato das pessoas utilizarem as criptomoedas para fugir do Estado. Sendo que, na verdade, o ideal das criptos é algo que busca justamente esse distanciamento. O Estado, então, para contornar essa situação, começa a dificultar a vida de quem trabalha com Bitcoin e criptomoedas. Lembra que eu te disse que o calcanhar de aqueles das criptos é justamente o volume. E, justamente, muitos investidores e empresários, principalmente os mais conservadores, eles têm medo de trabalhar com ativos que não sejam regulamentados. Então, é impossível a gente alcançar um volume considerável de uso das criptomoedas, a ponto de a gente poder trabalhar no dia a dia ou fazer dinheiro especulando, se a gente não tiver a participação também dessa galera mais conservadora. Você acha mesmo que a Visa, a Mastercard ou os grandes bancos, as grandes agências financeiras vão trabalhar com criptomoedas se o governo dizer que está proibido trabalhar? Haveria, no máximo, no máximo, um pequeno comércio de nicho que você consegue trabalhar com criptos, mas, ainda assim, não poderia trabalhar com valores altos e também não conseguiria fazer muito dinheiro com isso. Pelo menos, sem levantar muitas suspeitas. Então, o Estado não consegue te controlar diretamente. Ele consegue controlar aquilo que está ao seu redor, como, por exemplo, as grandes empresas. Então, ele pode muito bem chegar para a Binance e falar assim, eu quero todas essas informações. Hoje, a Binance, até onde eu sei, ela não repassa, por exemplo, os seus dados diretamente para o governo. Mas, se o governo pedir os dados especificamente de uma pessoa, de um grupo de pessoas, ela não vai se negar a passar. As corretoras brasileiras, elas automaticamente já passam. Tudo que você faz, qualquer tipo de transação, já está na mão da Receita Federal. Mas, ainda assim, existe uma pequena falha no meio desse caminho, que são as moedas que trabalham com privacidade. Tecnicamente, se você trabalha com Bitcoin ou com a maior parte das criptomoedas, você já tem um certo grau de anonimato. Existem métodos para te encontrar, mas, tecnicamente, não é tão simples. Porém, as moedas focadas especificamente em privacidade, do meu ponto de vista, são o alvo preferencial do governo. Porque essas são, normalmente, utilizadas por aqueles que querem se distanciar do Estado, que querem sonegar, querem fazer evasão de divisas. Então, a próxima tendência das criptomoedas, acredito eu, ser uma deslistagem progressiva das moedas que são focadas em privacidade. Como, por exemplo, a Monero, a Zcash e também a Orizen. Com essa deslistagem, a gente muito provavelmente vai ver uma queda no preço dessas moedas. Afinal, se o Estado não gosta muito disso, ele vai tentar colocar uma pressão para diminuir o uso. E mesmo que a gente continue usando no dia a dia, começa a ser inviável você armazenar Monero, tendo em vista que, se a corretora deslistar, automaticamente ela desvaloriza. Então, você vai ficar aguardando um negócio que você sabe que vai desvalorizar. Então, para o dia a dia, o Monero, por exemplo, em caso de uma gigantesca crise financeira, ele vai funcionar muito bem. Mas se a gente for considerar na questão prática de fazer hold, daí já é melhor você pensar em descartar isso daí. Mas então, comenta aí o que você acha a respeito desse assunto, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Até mais!